Música Chamei-vos a atenção sobre a vossa linguagem vezes demais. Pá, f***. Que é? Ai, f***, tá bem? Aquela se f***. F***-se. Todos na casa acabam de perder 75% do valor das suas contas. Jean-Marc? Sim? Estou a precisar de me divertir. Faz qualquer coisa. Música E eu e a minha avó? Vamos treinar? Passou a coluna. Fazer uns exercícios de alongamento. Vamos lá. Um, dois... Música Esta voz daqui fala só no cu. Assim ainda acaba num lar. Pela lua, bem... Tantantantantantantan... Aaaaaah! Vão para a jeleira! Vão para a jeleira que eu corro! Aaaaaah! Com quem gostaria de cair em tentação? Ah, vou escolher o Claudio. Tá, tá rapadinho. Tá bom. Ah, já não estou a curtir a brincadeira. Que horroroso. enamorada baita Algun! Eis... Notinental! Olho! E não saibam Olhemorgon Oh o hey Est greater Esta é a voz Lamento desaboncar-vos Mas a casa é toda minha a olmak A tragic